Então vai Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Ô linda princesinha, mas às vezes marretinha Era a menina que eu queria